Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é especial para nós da Bauau e também para você que acompanha o nosso canal toda semana. Temos a honra e a alegria de anunciar que graças a vocês alcançamos a marca de 200 mil inscritos aqui no YouTube. Bom, vocês sabem que a gente aqui da Bauau trabalha muito e com muito carinho para manter vocês atualizados toda semana com muito conteúdo pet, né? E como forma de agradecimento a vocês, nós preparamos um sorteio incrível. Seis meses de ração natural pró para cachorro ou gato, depende do animal que o vendedor tiver. Sério mesmo, gente? Seis meses de ração de graça? Eu vou participar, viu? Não quero nem saber. Acesse o Instagram da Bauau e confira a postagem de sorteio. Lá estão todas as regras para você participar e ficar seis meses de boa só recebendo a Natural Pro da Bauau. O link do Instagram da Bauau está aqui na descrição do vídeo. Ah, e detalhe, hein? Para concorrer a essa promoção tem que ser inscrito aqui no canal da Bauau. Então aproveita e se inscreve logo que quanto mais o canal for crescendo, mais promoções como essa a Bauau vai fazer. E mais chance você tem de ganhar. Combinado? Se inscreve aí e boa sorte! Imagina você se afogando no mar e aí vem aquele salva-vidas, correndo, com aquele uniforme amarelo e vermelho característico, aquele corpo atlético, sarado, peludo. Peludo mesmo, é isso? Peludo? Tá certo, produção? É isso mesmo! Eu tô falando da raça que é muito usada para fazer resgate em casos de afogamento. Segura aí que depois da vinheta a gente vai falar muito sobre o Terra Nova. O Guia de Raças de hoje é sobre essa raça gigante, que desde sua origem se mostrou um excelente parceiro do homem. Sua origem foi no Canadá, na ilha de Newfoundland... New... o quê? Olha lá, tá vendo? Peraí, ó, esse povo faz pegadinha aqui comigo. Quem quiser patrocinar o inglês pode ser também, tá? Peraí. Sua origem foi no Canadá, na ilha de Newfoundland, ou Terra Nova. Por isso, também ganhou o apelido de Nilf, ou Nilf, que significa morador ou algo originário de Newfoundland. Certeza que fizeram isso para facilitar, né? Porque Newfoundland é demais, né? Nilf, todo mundo fala, né gente? Por favor. Acredita-se que essa raça seja descendente de cães indígenas com os cães urso preto, introduzidos pelos vikings após o ano de 1100. A chegada de pescadores europeus e seus cães em Newfoundland, no Canadá, ajudaram a desenvolver e a revigorar a raça. Mas as suas características essenciais permaneceram. Quando a ilha de Newfoundland começou a ser colonizada em 1610, a raça já possuía sua própria morfologia como um cão grande, forte, peludo e resistente à água, e de comportamento natural dócil e companheiro. Essas características permitiram que ele resistisse aos rigores do clima extremo e às adversidades do mar quando ele puxava cargas pesadas em terra firme, ou servindo como cão d'água e salva-vidas. Falando mais de suas características, além dele ser gigante, sua aparência geral é de um cão maciço, com um corpo poderoso, bem musculoso e bem coordenado em seus movimentos. O Terra Nova tem uma expressão que reflete benevolência e suavidade. Por ser digno, alegre e criativo, é conhecido por sua verdadeira gentileza e serenidade. Por ser um cão d'água, possui membranas entre suas patas, sua calda é larga e forte na raiz, e servem como um leme enquanto ele nada, e sua pelagem é dupla e resistente à água. Resumindo o Terra Nova pra você. Origem, ilha de Terra Nova no Canadá. Sua expectativa de vida, 10 anos. Pelos, pelagem dupla e resistente à água. Cores, preto, branco e preto e marrom. O tamanho médio é de 71 centímetros para machos e 66 centímetros para fêmeas. O peso médio é de 68 quilos para os machos e 54 quilos para as fêmeas. Viemos até o Canil Terra Nova do Vale pra saber mais dessa raça e ver se ele é em pé maior do que eu, hein? Bom, pessoal, vocês viram que eu tava tentando começar a entrevista aqui, mas fui atacada por beijos desses gigantes carinhosos. A gente teve que arrumar eles aqui, posicionar eles melhor pra poder continuar a entrevista. Fala, galera! Hoje estou aqui com o José do Canil Terra Nova do Vale, com essas coisas, com esses gigantes maravilhosos. Obrigada por receber a equipe da Bauau aqui. Eu que agradeço, Letícia. Muito simpática você. Obrigada. Bom, e assim, eles são conhecidos como cães d'água, cães salva-vidas. Eu queria que você contasse alguns resgates importantes que essa raça já fez. Ah, tem uma história interessante que é de Napoleão. Napoleão, quando tava fugindo, saindo da Índia de Elba, né, que ele tava preso, indo pro continente, ele caiu no mar e um Terra Nova fez o que atua ele, salvou o Napoleão. Então foi uma história muito interessante essa, que realmente... São salva-vidas. São salva-vidas. Me fala um pouco do temperamento deles agora. Ele é um cão assim, ele é um satélite. Ele fica em volta de você a todo momento, ele é companheiro, ele não é um cão que rosna, não é um cão que late por qualquer coisa, tem vizinhos do lado, então não posso ter barulho. Então são os cães que são muito calmos, muito sossegados. E assim, eles então são mais cães pra companhia ou eles também podem ser cães pra guarda, por causa desse tamanhão todo, ou não? Lá atrás eles eram usados muito como cães de trabalho. Eles puxavam rede pros pescadores. E hoje viram cães de companhia. São mais cães de companhia, então. Mais cães de companhia. E falando em trabalho, eu queria saber como que é a energia deles. Eles são muito ativos ou eles são mais tranquilões, tipo sombra e água fresca? Eles são um pouco sombra e água fresca. Ah, é? Eles não são muito ativos, não. Eles precisam, sim, fazer exercícios, se exercitar, pelo menos umas duas ou três vezes. Umas vezes por dia, né? Parte da manhã, parte da tarde. Faz dois passeios, meia hora, eles já estão arreados, cansados. Não exigem muita atividade, então. Tem que correr, tem que passear demais, brincar muito. São muito pechoqueiros. Eu vi, eu vi. São muito amorosos. Eu sou amoroso. E assim, já que eles são mais pacatos, daria pra ter um cachorro desse tamanho em apartamento? Ou também não é pra tanto? É, em apartamento não é muito recomendado. A não ser que você tenha um apartamento que caiba em terra nova, sossegado, pra não ficar em terra nova, assim, preso em algum lugar, entendeu? Um espaço muito pequeno. Então, que tenha um espaço, é. Que tenha um espaço, tem uma varanda, alguma coisa assim, um quintal. Você saindo passear com o cachorro, no menos duas vezes, é de bom tamanho, entendeu? Então, não dá. Você aconselha que eles sejam adestrados e sociabilizados desde o filhote, ou é um cão que não exige esse tipo de cuidado, como eles são mais calminhos, enfim? São cães muito inteligentes, então não precisa adestrar. Eu mesmo fui adestrando eles, não faz isso, vem pra cá, vem pra lá, então, você mesmo vai adestrando, sou terra nova. E como que eles são com outros cachorros? Normalmente eles se dão bem? Ah, são muito amorosos. Eles se dão bem com tudo, com gato, com outros cachorros, com papagaio, eu tenho papagaio. Então, eles se dão bem com todos os outros cachorros. E com crianças? Como que é um cachorro desse tamanho, um gigante, com crianças? São muito amorosos. Na Europa, eles são usados como cão de terapia, pra crianças autistas. Olha! Então, eles são muito recomendados pra crianças autistas. Porque eles são muito calmos, amorosos, por causa disso. Isso. Como é que é a adaptação deles aqui no Brasil, que é um país tropical, né, super quente, é tranquilo pra eles esse calor daqui? Como que é isso? O Terra Nova, ele tem uma pelagem dupla. Ele tem um pelo e subpelo, que é pra aguentar o frio, né, como você falou, pra ir gelado, né? Então, ele precisa de proteção. Então, essa proteção do pelo, tanto protege do frio, como protege do calor também. Então, a proteção é um, vamos falar assim, é um pelo térmico, né? Pelo térmico. Depois de uma nadadinha, como que é o cuidado? Precisa tomar um banho completo, ou só secar no sol, ou tem que secar no secador? Como é que é o cuidado com os pelos? Aqui, quando eu coloco eles na piscina, tem cloro, né? Então, você tem que tirar da piscina, e a gente coloca pra dar um banho neles, né? Um banho mesmo. Aí eu dou um banho, eu sou meio exagerado, né? Eu dou um banho com três shampoos e um condicionador. A minha esposa fala que eu trato melhor dos cachorros. Melhor que o meu cabelo. Eu acho que eu vou testar essa técnica. E o que acontece quando você dá banho no Terra Nova, a maior preocupação é na secagem. Porque como ele tem pelo sobre pelo, às vezes pensa que ele tá seco e não tá. Por baixo ele pode tá úmido. Aí dá uma doença de pele. Então, aqui ele se preocupa muito em secar o Terra Nova, depois que toma um banho. A gente passa pelo soprador, pra tirar o excesso de água, e o secador. Aí fica o soprador e o secador junto, e tem um rapaz que cuida, que fica penteando eles, pra deixar bem seco. Mesmo assim, eu tenho uma máquina de secar, eu coloco eles dentro da máquina, fica mais uma hora dentro da máquina de secar, pra ter uma garantia de que não vai ter problema de pele. Sim. Os pelos eles estão sempre assim, bem cuidados. Maravilhoso e cheiroso, viu, gente? Mas aí quem tem um Terra Nova em casa, é melhor dar banho no pet shop. No pet shop. Porque senão vai ser muito difícil dar banho em casa. Sim. E pedir pro pet shop secar bem, né? Ter esse cuidado a mais. Ter esse cuidado de secar, né? Eles soltam muito pelo. Como é que é? Como é que é a frequência de banho, frequência de escovagem? Sim. Na realidade, o Terra Nova, como todos os outros cães, ele troca de pelo duas vezes por ano. A gente penteia o Terra Nova toda semana. Então, acontece, a gente tira os pelos mortos, então você pode passar a mão aqui agora, que você vai ver, não sai pelo. E é isso. Assalta o pelo normal, como qualquer cachorro. Não tem. Mas tem que manter essa escovação também. Você dá no ômega, ômega 3, ômega 6, ele diminui muito a queda de pelo. Então, você mantém um pelo brilhante, que nem esse, e diminui muito a queda de pelo. José, me fala uma coisa. É verdade que tem uma tosa específica para o Terra Nova? É, o Terra Nova, geralmente, não se tose, tá? O Terra Nova, ele é agrimado, grima. Agrimar é aparar as pontas da orelha, por exemplo, que nem que tu já... No caso aqui, tem que aparar, tá vendo? Aparar das patas. Então, é só aparar as pontas, só. E escuta, quando alguém encontra este gigante na rua, as pessoas costumam ficar com medo? Ah, sim. Se assusta um pouco, por causa do tamanho, né? Fala, nossa, que grande, Terra Nova, mas é bravo. Aí eu falo, não, não é bravo, ele é calmo, as pessoas vêm, passam a mão, aí... Aí já vê, né? Que são carinhosos. E agora, me diz, como que é uma alimentação ideal para esses cachorros e quanto um cachorro desse tamanho come por dia? Geralmente, a gente dá, assim, 350 gramas, 400 gramas, duas vezes por dia. Tá. Na parte da manhã e na parte da tarde. Então, não são muito, assim, de comer. São muito... Entre 600 e 800 gramas por dia, é isso? mais ou menos. No máximo. 700 a 800 gramas por dia. Entendi. Mas é bastante, hein? Quase um quilo. José Olí, que essa raça tem tendência a algumas doenças, como a displasia de quadril. É isso mesmo? Ou isso é uma coisa normal de qualquer cachorro grande? Ou é uma coisa de linhagem, filiação? Fala um pouquinho pra gente. Eu considero 80% da displasia genética, tá? Que são cruzas que as pessoas fazem sem um critério de exames, entendeu? Aqui conosco, nós fazemos uma ninhada, a gente faz exame do pai, da mãe, pra ter certeza de que o pai e a mãe não têm displasia, os filhotes não vão ter displasia. E existe também a displasia adquirida, que muitos falam que pode adquirir. Por exemplo, um piso porcelanato, você criar um cão com porcelanato que ele fica deslizando, ele fica, né, dançando no porcelanato, então não pode. Então tem que ter um piso certo pra criar um terra nova. Piso antiderrapante, então tem que ter esses cuidados pra ter um terra nova. Nem pensar, então, ter em casa um terra nova com piso escorregadio, né, coisa desse tipo. Tem que ter esse cuidado, né? Sim. Tá. É uma raça que dá muito gasto veterinário ou não? Não. Até que não dá muito gasto, não. É tudo uma questão de você fazer o preventivo. O que não pode na alimentação, você dá um alimento pro cão e deixar ele fazer exercício. Porque no cão gigante, se você dá uma alimentação ou ele corre, pode dar uma torção estomacal. Então, existem muitos cães que falecem por isso, entendeu? acabam morrendo quando haver uma torção estomacal. E agora, pra quem está em casa apaixonado por essa raça gigante, maravilhosa, me fala qual o preço médio dessa raça? Claro, de um bom canil. Sempre pensando em bons canis. Existem vários valores. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas um bom terra nova varia de 8 a 12 mil reais. E me diz uma coisa, qual a média de filhotes em uma ninhada? A Zara teve 13 filhotes da primeira vez. Olha! Mas o ideal é ter 8 filhotes. José, se você pudesse escolher só uma característica especial do terra nova, qual seria? Não tem uma característica só, ele é um conjunto. É como se fosse um quadro, é um conjunto da obra, entendeu? Sim. Ele é um cão pra mim que não tem, assim, ele é um cão pra mim completo. Bom, pessoal, agora o José vai mostrar pra gente quais são as características do padrão da raça, José, que são fáceis de identificar na hora da compra. É um focinho curto, tá? Uma cabeça grande, né? Que é interessante, ter uma cabeça grande. E um corpo não assim, arredondado, um corpo aqui reto. Reto. Tá? E pelagem, né? Você tem uma pelagem bonita, né? Essas são as características de um terra nova perfeito. Terra nova padrão. Padrão, né? E quais são as cores do padrão também? Ah, muito melhor essa pergunta. É marrom, preto e branco e preto. São as três cores, tá? Que existem. Fora disso, tá fora do padrão. Existem canis que já estão fazendo preto e branco com marrom. Mas é fora do padrão, tá? Entendi. José, agora eu queria que você me contasse alguma história emocionante sua ou de algum cliente com o Terra Nova. Tem uma história interessante que foi de uma jovem que quis comprar um Terra Nova e ligou pra mim e falou olha, eu vou aí buscar o Terra Nova. Você tem aí pra... Você já pode me vender? Eu falei, posso. Já tá em período de entrega. Então tá, eu tô indo com a minha prima, eu não me lembro direito, acho que era a prima. E ela veio com a prima e pegou o Terra Nova e tal. E o marido ficou assim... chateado. Porque ela trouxe um cachorro pra dentro de casa e ele... Não queria. Não queria. Aí ela ligou pra mim e falou assim, José, eu posso levar o cachorro pra você? Porque nós estamos no apartamento e vamos mudar semana que vem pra uma casa e você pode ficar com a Mafalda. Aí a Mafalda ficou aqui, acho que uma semana, uma semana e pouca. Depois ela veio pegar a Mafalda. Aí levou a cachorra. Aí o marido... Parece que houve... Ainda não queria a Mafalda. Não queria a Mafalda. Aí ela ligou pra mim falando se podia devolver o cachorro porque o marido não tava dando conta e tal. E ela veio e trouxe o cachorro e trouxe o cachorro pela segunda vez. Ela falou pra mim assim, você não vende o cachorro? Mas você não vai ficar com o cachorro? Não, porque eu ainda queria ficar com ele. Eu vou tentar convencer meu marido porque se eu arrumar alguém pra ficar em casa, assim, empregada e tal, eu fico com ela. Eu me apaixonei pela Mafalda. Minha filha se agarrou muito com a Mafalda e tal. Eu falei, ah, não, tudo bem. Então eu seguro por um tempo, seguro pra você. Olha, ela pediu pra você segurar a cachorra. Ela ainda ia convencer o marido. Aí eu tinha pessoas querendo comprar o cachorro. Aí eu fiquei numa situação. O que eu faço? Vendo ou não vendo? Aí eu liguei pra ela, falei, olha, eu tenho uma pessoa interessada com o cachorro. Ela mandou um vídeo da filhinha dela de dois anos, falando assim, senhor José, por favor, não vende minha Mafalda. A minha mãe vai ficar com a Mafalda. Nós queremos a Mafalda. Acabou de toda vez que ela vinha, ela chorava, ela ia, chorava. E depois ele veio na última vez, eu conversei com ele. E ele ficou muito feliz, conversando comigo, e levou a Mafalda. E hoje sou uma família feliz. Todos gostam da Mafalda. Mafalda. E olha, sou muito feliz com essa felicidade deles. Sim. Que legal. Bom, José, mais uma vez, muito obrigada por receber a equipe da Bauau aqui no seu canil. Canil Casa, né? Porque a gente vê que esses cães são como filhos pra eles. Sim. Eu que agradeço a você, Letícia, e a Bauau, pela reportagem. Fiquei muito feliz. Obrigado. Que bom, obrigada. Gente, que raça incrível, não é mesmo? Eu tô apaixonada. Mas olha, se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com o canil Terra Nova do Vale. O site dele está aqui, ó, na descrição do vídeo. Muito obrigada pela sua companhia em mais um vídeo da Bauau. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, hein? Sigam também a Bauau no Instagram e no Facebook. Agora, dá licença que eu vou brincar com os meus salva-vidas favoritos. E não esquece de participar do sorteio, hein? E concorrer a seis meses de ração natural pró da Bauau, de graça. Corre lá no Instagram da Bauau e boa sorte. Tchau! 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 Tchau!